Os funcionários dos Correios entraram em greve em Mato Grosso. A paralisação teve início na última quinta-feira. Quem traz os detalhes é a repórter Fernanda Fernandes. Só esse ano já é a segunda vez que os trabalhadores dos Correios cruzam os braços. A primeira greve ocorreu no mês de fevereiro e de lá pra cá nenhuma das reivindicações foi atendida. E dois dos principais pedidos dos servidores são o aumento salarial e a revogação das mudanças em relação ao plano de saúde. Em Mato Grosso, há 1.600 servidores distribuídos nas 152 agências dos Correios do Estado. E para cumprir uma carga horária de 8 horas diárias, recebem 1.100 reais líquidos. Totalmente defasado o piso salarial da categoria. É um órgão federal de reconhecimento da sociedade, mas que paga muito mal. As taxas de procedimentos médicos, que passaram a ser descontadas na Folha, também integram as queixas. Muitos trabalhadores continuavam ainda nos Correios devido aos benefícios, principalmente o plano de saúde. E agora, no primeiro semestre, ele foi privatizado, foi terceirizado. Está havendo cobrança de taxas que antes não existiam. Qual o valor dessas taxas, por exemplo? Por exemplo, para tomar um soro, o trabalhador está tendo que pagar cerca de 15 reais, 30 reais, dependendo do hospital. Tem um trabalhador que está com a gente na greve aqui, ele foi fazer um exame de dengue específico no hospital. Ele teve que pagar 127 reais. Ele não tinha o dinheiro, ele não fez o exame. A não privatização dos Correios é outro ponto da pauta de reivindicações. O governo Lula, na realidade, o governo Dilma, continuaram o projeto do Fernando Henrique Cardoso, né? E aprovaram em 2011 a Lei 12.490, que fatia o Correio em vários, entrega para a iniciativa privada. A greve, que teve início na última quinta-feira, também foi deflagrada em outros seis estados brasileiros. E, segundo os sindicalistas, segue por tempo indeterminado.